E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o deputado estadual Edilson Brum, experimentou pela primeira vez a flutuação, ele que tá sempre correndo aí pelo estado, lá no Vale do Rio Pardo, teve agora no Vale do Taquari também ajudando muita gente, correndo pra lá e pra cá nas estradas e resolveu dar uma relaxada. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Tiago? Gostou? Muito, gostei muito. Parece que a gente sai, depois da flutuação, sai flutuando, né? Parece que as energias ruins, parece que a sensação que me parece é que eu tô aqui com 10 quilos, entendeu? Então, super recomendo, muito interessante, gostoso, relaxa quando tu vê, passou uma horinha e tudo de bom. E vocês são muito demandados, né? Ser deputado, muita gente acha que deputado não faz muita coisa, mas ao contrário, né? Muita demanda, muita gente procurando, muita coisa pra fazer, muita responsabilidade. É preciso dar um tempo, assim, dar uma relaxada. A gente cuida de muita gente, a gente cuida de muito projeto, de muito pleito. A gente cuidou muito, né? Todo o parlamento, o governo do estado, o governo federal, em relação às cheias da Vale do Taquari, aos municípios que estão em estado de emergência. Então, chega um momento também que a gente tem que se cuidar um pouco, relaxar, porque isso a gente volta reenergizado pra tocar o trabalho em frente. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Parabéns aí pela essa ideia. A gente que já trabalhou juntos, né? E é muito legal receber aqui quem a gente já trabalhou, já esteve juntos em outros momentos da vida. Obrigado. Eu que agradeço aí a possibilidade de sair daqui bem melhor do que o Entry.